É muito importante conquistarmos novos clientes, que a gente aumente a quantidade de clientes para comprar as nossas peças, nossos produtos artesanais. Mas é tão importante, ou ainda mais importante, fidelizar os clientes que nós já conquistamos. Pois quando nós fidelizamos os clientes, eles tornam-se fãs do nosso produto e do nosso negócio criativo. Gostou desse tema? Essa é uma questão que foi colocada lá no meu grupo, o nosso ateliê Luciene Ferretti. E eu aproveito para te convidar e para me apresentar. Eu sou Luciene Ferretti, do nosso ateliê Luciene Ferretti. E se você gostou desse tema, acha que ele vai beneficiar alguma pessoa, já aproveita, curta esse vídeo e compartilhe também. Se ainda você não faz parte aqui do canal, já aproveita, se inscreve, acione o sininho para você sempre estar aqui comigo. Então, vamos para a aula? Na aula passada, eu falei sobre como agregar valor ao seu produto artesanal. Se você não assistiu a última aula que eu coloquei aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar. Porque agregar valor ao produto também é uma forma de fidelizar os clientes. E lá na aula eu estava explicando que você deixa de vender o produto, não que você vai deixar de vender o produto, mas o seu foco não é apenas vender a peça o produto, mas sim a transformação que esse produto vai gerar na vida do seu cliente. Deixa eu explicar melhor para você, quando você vende uma lancheira artesanal feita para você, você não está vendendo apenas o produto lancheira térmica. Você está vendendo o que? Qualidade de qualidade de vida, a maneira saudável da pessoa se alimentar, ela vai estar economizando no lugar de estar comendo em restaurante, em fast food, ela vai estar levando o alimento para casa, se dedicando mais à sua saúde. Então, você está ajudando a transformar a vida daquela pessoa através do seu produto. Quando você vende também uma bolsa de maternidade toda personalizada, você não está vendendo apenas o produto, bolsa de bebê ou de maternidade, você está vendendo o produto personalizado, que a mãe escolheu um tecido incrível que ela gostou, que só vai encontrar com você. Você está vendendo o bolso que ela escolheu, as repartições, então ela não está comprando apenas a bolsa, ela está comprando a transformação que aquele produto vai gerar para ela. Um produto personalizado, com o nome do bebê, com tecido exclusivo, feita do jeito, da maneira que ela escolheu para ela e para o seu bebê. Então, é cativar. Isso mesmo, você está cativando e ao cativar, você está fidelizando o seu cliente. Não só no ato da compra, não só depois, mas no decorrer de todo o processo. E isso não é tão difícil como você pensa, muito pelo contrário. Você trabalha com o que ama, então é muito prazeroso. E também é um investimento muito inferior ao investimento que você faz para captar novos clientes. Na verdade, são cinco vezes mais barato você fidelizar um cliente do que você conquistar um novo cliente. E eu vou aqui entregar para você cinco dicas que vão te ajudar muito nesse processo de fidelização dos seus clientes. O primeiro deles é o relacionamento. O relacionamento que você tem com o seu cliente, você não tem que fazer só na hora da venda, mas no decorrer de todo o processo, como eu falei para você. Pense que você quer conquistar uma pessoa, o namorado que está querendo conquistar aquela menina. Então, ele tem todo aquele envolvimento antes, é cativante, é agradável, faz mimos, elogios, daí ele conquista a namorada. E depois, esquece, não manda mais bombom, nem flor, não faz elogio e o relacionamento vai esfriar. Então, é muito importante, mesmo depois da conquista, da venda do produto, você gerar esse relacionamento com o seu cliente, com o seu novo cliente, que agora você está querendo o que? Fidelizar. Então, não faça como esse namorado, tenha esse relacionamento que você vai pedir o que? Um feedback, um retorno, saber se o seu cliente gostou do produto, se atendeu as necessidades dele, no que você pode melhorar. E mostre isso ao seu cliente, porque já aconteceu comigo, deu em uma loja aqui na minha região, para comprar uma roupa para minha filha. E eu queria, naquele momento, uma meia, fio 80, que eu precisava e não tinha no momento. Eu perguntei, falou, não tem. No lugar da pessoa falar assim para mim, não tem agora, mas eu vou verificar e depois eu entro em contato com você, ela simplesmente não deu atenção a isso. Faça isso também. Esse relacionamento é importante. A pessoa procura você para adquirir o seu produto e pode ser que você não tenha, mas deixe claro que é importante aquilo que ela está falando para você, que você vai se preocupar com isso. Em outro momento, você vai ter o produto e vai entrar em contato com ela. O tecido que ela quer, você não tem, você entra em contato com ela, manda uma foto do tecido, quando você adquirir, mesmo que ela não feche a compra, ela vai ver o quanto que você é atenciosa e você está, sim, mantendo o relacionamento. Ele pode não efetivar a compra no momento, mas vai lembrar de você posteriormente. Ele pode não fechar a compra com você nunca, mas pode dedicar para outras pessoas. E quando você fideliza um cliente, o que que acontece? Ele naturalmente vai te divulgar e sem você investir nada, ele vai trazer novos clientes para você. Segundo, entregue mais valor ao seu cliente. Isso mesmo. Sempre surpreenda. Entregue algo a mais. Ele pediu um produto para você, um determinado produto, e esse produto tem um valor maior, o que eu digo assim, é uma peça que tem um preço um pouco maior, que mimo, que brinde você poderia dar? Uma bolsa bem grande, uma mala de viagem, o que brinde você poderia dar junto com ela? Você poderia surpreender ele com uma necessaire de viagem, com um kit porta shampoo ou kit higiene? Isso vai fazer muita diferença. Você surpreender o seu cliente. Preste atenção na data de entrega. Se você tem um prazo um pouco mais esticado, surpreenda ele entregando antecipadamente. Isso também faz muita diferença. Assim como a embalagem, não entregue em qualquer embalagem, mas sim como se fosse um presente. Um algo muito especial para o seu cliente. Então, quando você sempre dá o seu melhor e algo a mais, isso faz muita diferença. Um cartãozinho especial, uma cartinha delicada, aquele contato que você, ali na hora de você entregar, é um outro relacionamento que você está gerando com o seu cliente. Eu falei muito disso naquela aula que eu falei para você de como agregar valor ao produto. E essa forma de surpreender também é uma forma de agregar e fidelizar todos os seus clientes. Terceiro, saiba ouvir. Ouça o cliente antes, durante e depois da compra. Como assim, Luciene? Antes? Vou ouvir antes. No momento que ele for te procurar para fazer uma encomenda ou para pedir apenas uma informação sobre o produto, já comece a anotar o que ele necessita, aonde você poderia atender um problema, você trazer uma solução para ele. Talvez sejam coisas que você nunca nem pensou. E ao momento que você está anotando, isso pode ajudar no atendimento e na venda com aquele cliente e, posteriormente, com outros clientes também. Então, anotar é muito importante. No ato que você fechar a compra, ouça também. Ouça o dia que ele quer que entregue a peça, como que ele gostaria. Pergunte se é para presente. Mesmo que você vai entregar em uma embalagem espetacular, pergunte, ouça a cor, ouça se ele gostaria que tivesse um cheirinho, ouça tudo o que ele quer falar para você. Ouça os desejos dele e anote também no ato que ele fechar o pedido com você. E depois, no pós-venda, tente gerar esse relacionamento, esticar esse relacionamento também no pós-venda para você saber se ele gostou, se atendeu às necessidades, se ficou faltando alguma coisa, se ele tem uma opinião, uma crítica em relação ao seu produto. Ouça ele. Mas isso, tenha bastante cuidado. É muito importante que a gente não irrite, que a gente não invada o espaço do nosso cliente. Porque, às vezes, a gente coloca tanta pergunta, tantas coisas que aquilo acaba afastando. Então, tenha um atendimento sensível, perceba. Tem gente que gosta de conversar bastante, tem outros que são mais reservados. E a gente vai falar sobre isso na próxima dica. Quarta dica. Respeite seu cliente. Não deixe que ele se sinta invadido, que você fique o tempo todo, que nem quando você vai numa loja, fica aquele vendedor andando atrás de você, você nem consegue direito olhar. Às vezes, até o produto tem lá dentro daquela loja, você acaba desistindo, porque a pessoa fica ali o tempo todo em cima de você. Deixa que ele se sinta à vontade, que ele olhe o seu catálogo de produtos. Por isso que é importante você ter uma fanpage bem recheada, para ele ficar bem à vontade. E se for aquele relacionamento bem pessoal, é assim, corpo a corpo, deixa que ele se sinta à vontade de manusear os seus produtos. Se ele chegar no teu ateliê, tenha peças ali e deixe ele sair um pouquinho, deixe que ele manuseie, que ele olhe, que ele abra as peças, para que ele se sinta seguro, que ele confie. E tenha tranquilidade ao escolher a sua peça. Então, quando você for fazer também a pesquisa de satisfação, logo na hora que você for efetivar a compra, tudo que ele já está fechando tudo ali com você, combinando os prazos, forma de pagamento, tudo direitinho, aproveite nessa conversa e já fale assim, eu posso, posteriormente, entrar em contato com você? É para saber depois se você gostou do produto, ou então também mandar para você foto de alguma peça nova, de um tecido novo que está chegando aqui no ateliê? Se você quiser que sim, pergunte também, que forma você gostaria que eu entrasse em contato com você? Através do WhatsApp, e-mail, mensagem, deixe ele que fale o canal de comunicação, que é mais acessível e fácil para ele. Então, você pode fazer rapidamente uma ficha ali, com o nome, o contato, o e-mail, o Facebook, tudo de acordo com que ele se sinta à vontade de passar para você. E assim que ele entrar em contato, não vai logo no dia seguinte mandando um monte de foto, um monte de mensagem. Faça as coisas ponderadamente e espere que ele dê um retorno. De vez em quando, você manda uma foto de um produto novo, dos tecidos que chegaram, tudo de maneira muito suave. Ou seja, daquela forma sensível de atendimento ao cliente. Então, por isso que quando você for fazer aquela pesquisa anterior, você pergunta já ali no alto da venda se pode. Isso é muito importante. E quando ele fizer essa pesquisa para você, dê uma recompensa para ele. Um desconto na próxima compra, pode ser um desconto de 10%, ou manda um brindezinho, um mimo para ele, só porque ele fez a pesquisa. Ele vai ficar muito feliz, porque ele retribuiu para você com uma pesquisa, e você em troca também deu alguma coisa para ainda fidelizar esse cliente. E nossa última dica, ofereça benefícios para esses clientes que você quer fidelizar. Pode ser um brinde, pode ser um mimo, mas que seja uma coisa diferenciada dos clientes novos. É muito importante você fazer essa diferença. Você pode ter um brinde à promoção para um novo cliente, mas para os clientes que você quer fidelizar, tem que ficar muito claro, porque isso pode entrar em conflito e gerar um desconforto para você, porque ele vai não confiar. Ele está oferecendo isso para os clientes que já estão bastante tempo com ele, e os novos clientes também. Então, nós temos que fazer uma coisa diferenciada. Então, você pode fazer combos, que quem adquirir a necessaire e a bolsa vai ganhar outra coisa. Que o preço de um, mas o de outro, que são preços diferenciados, quando compra junto, tem um outro desconto. Você pode oferecer brindes, pode ter um cartão fidelidade também. Mas só que o cartão fidelidade, às vezes o cliente perde. Então, ele tem um e você tem outro. Porque se ele chegar na loja e falar, ah, esqueci meu cartão. Não, não tem problema, você não vai perder, porque eu tenho aqui no meu computador, tenho aqui já anotadinho, a data que você fez a compra e agora essa próxima compra. Então, deixa isso muito bem claro que é um momento de atenção, é um carinho, é um cuidado que você tem com esse cliente que você quer fidelizar. Então, como eu falei pra você, existe inúmeras formas de você estar fidelizando o seu cliente. Mas o mais importante é você fazer o seu trabalho com muito amor, ter muita atenção a ouvir, a sentir o que ele deseja. Lembra que sempre a gente tem que estar pensando que mais que um produto, a gente tem que estar vendendo uma transformação de vida. E eu ainda vou falar aqui também sobre os novos clientes, aquele que você ainda quer captar. Tem pessoas que querem fazer as suas primeiras vendas e eu vou estar aqui falando também no canal. Então, existem inúmeras formas de você também conquistar novos clientes, de você fidelizar os seus clientes, fazer o diferencial no seu ateliê, no seu negócio criativo. É muito importante que você pense sempre nisso, que você tenha carinho e amor ao que você faz, porque eu tenho certeza se você está aqui assistindo o meu vídeo, é porque você quer aprender ainda mais. Existe um curso que chama Artesã de Elite, que vai te ajudar muito em relação a isso, porque você tem que investir cada vez mais no seu conhecimento. Deixar de estudar? Nunca! Temos que investir em estudar nas técnicas de artesanato, nas técnicas de venda, nas técnicas de atendimento ao cliente, porque a gente tem que ter um atendimento de excelência, porque as pessoas podem comprar o mesmo produto de diversas pessoas, mas por que vai querer comprar você? Porque você vai fazer diferente e como eu estava falando, o curso Artesã de Elite vai colocar você num esquadrão de elite de artesãs, que você vai vender muito mais. Eu fiz esse curso e várias artesãs também, e isso vai te ajudar e eu deixo o link aqui para você. Assim também como você, que quer ser uma professora criativa, que quer aprender a gravar as suas aulas, a editar as suas aulas, que quer aprender também a vender as suas aulas na internet, você também aprende com o curso Professora Criativa, que agora em breve vai estar abrindo um workshop e assim que tiver eu já vou disponibilizar os links para você, um workshop gratuito que vai te ensinar isso também. E lá no meu grupo, eu também dou diferenciais para as minhas alunas. As pessoas que fazem parte do meu grupo, elas têm um atendimento exclusivo e diferenciado. As pessoas que adquirem o meu curso também têm atendimentos diferenciados, bônus exclusivos. E é assim que eu quero que você faça também com as suas clientes, que façam com as suas alunas, porque nós que somos artesãs, chega o momento que a gente quer passar nosso conhecimento. E você, como eu, pode ser uma professora criativa. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixe também sugestões para que eu grave nossos vídeos, assim como os membros do grupo deixam também lá no grupo. Vai lá no grupo, também deixa a sua sugestão que eu tenho o maior prazer de estudar, de ir atrás, de falar a minha experiência no meu negócio criativo, na minha produção de produtos para você. Então, eu trago a minha experiência, o meu estudo para você fazendo as aulas com o maior carinho, com o maior amor. Então, eu espero que você tenha gostado, que você fique aqui comigo sempre, que eu faço o meu conteúdo todinho pensando em você. Muito obrigada, minha gratidão. Fica com Deus e até a nossa próxima aula.